A água na Amazônia é um paradoxo. Enquanto a região tem chuva em abundância e mais água doce que o resto do mundo, mais de 10 milhões de pessoas carecem de acesso à água potável. Nossa resposta é o projeto Amanacatu. Nós desenvolvemos um sistema de captação de água da chuva, compacto, de baixo custo e sustentável, que cabe no canto de casa. Nosso sistema reaproveita cisternas da indústria alimentícia que carecem de logística reversa. Depois da limpeza, essas cisternas podem armazenar 240 litros de água limpa. O custo? 330 reais, 52% mais barato que produtos concorrentes. Treinamos um grupo de jovens em situação de risco social, em gestão, vendas, marketing e ensinamos eles a montar os sistemas, dando uma nova fonte de renda para suas famílias. E já prototipamos também um sistema de captação de água da chuva para a agricultura, que pode reduzir o desperdício de água na irrigação em mais de 95%. Uma vez produzidos, nossos sistemas podem ser instalados em áreas urbanas e rurais. E em menos de um ano de atividade, já ajudamos mais de 82 pessoas a terem acesso à água potável. Mas queremos fazer mais. Então, para cada 5 sistemas vendidos, nós decidimos doar um sistema gratuitamente a uma família de baixa renda sem acesso à água potável. Com isso, podemos expandir de forma sustentável e ajudar a solucionar o paradoxo da água na Amazônia.